Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estudo a Mais e vamos começar aqui a resolução de um exercício básico que é sobre conversão de unidades de temperatura, tá? Esse exercício aqui é bem simples, pessoal. Ele trata apenas a conversão de graus Celsius para Kelvin e depois de Kelvin para graus Celsius. Então vamos lá, ó. De graus Celsius para Kelvin. Então vamos sempre lembrar disso daqui. Se você vai passar de Celsius para Kelvin, você vai somar um valor de 273. E se você for fazer o caminho inverso, que é passar de Kelvin para Celsius, então você vai subtrair um valor de 273, beleza? Então, basicamente, como que a gente resolveria esse exercício? Letra A, a gente colocaria 273 mais esse valor que eu tenho em Celsius, porque eu estou passando de Celsius para Kelvin. Então, o valor que é de 27. E aí vamos lá, 7 com 3 dá 10, sobe 1. 7 com 3 de novo dá 10, sobe 1 aqui. Então deu 300 Kelvin. Essa é a conversão da letra A. Olha só que fácil, né? Então, letra B agora. Na letra B, como a gente vai fazer o caminho inverso, que é passar de Kelvin para Celsius, a gente vai fazer a conta inversa, que é subtrair 273 desse valor de 500. Então, a gente vai ter 500 menos 273. Bom, esse é aquele caso que a gente vai ter que ficar emprestando, né? Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 3 é igual a 7. 9 menos 7 é igual a 2. E esse 5 aqui virou um 3, né? Tinha emprestado, ou desculpa, esse 5 aqui virou um 4, tinha emprestado 1. 4 menos 2 é igual a 2. Então, a gente ficou com 227 graus Celsius, nesse caso aqui, né? A gente está passando de Kelvin para Celsius. E aqui a gente passou de Celsius para Kelvin, ficou 300 Kelvin. Letra B, 227 graus Celsius. E letra A, 300 Kelvin. Bom, por hoje é só, né? Um exercício bem simples. Espero ter ajudado quem tem dúvidas como fazer esse tipo de cálculo aqui. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula explicando aí outras coisinhas de química.